Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Mortal Kombat 9 E deixa eu me corrigir, galera você está no Gameplay RJ, o canal da porrada e vambora pra porrada, certo? Hoje vai ser mais um Zerando em Dupla e eu escolhi, eu vou fazer entre o Sub-Zero, mas eu vou botar a roupa Style aqui nele, do MK3 E a Kitana que eu também vou botar a roupa dela dos MK3 Não vale a hard, é claro Eu não jogo há um tempo Mortal, hein? Eu queria tanto usar esse Mortal 10 logo, sei que vai demorar, né? Injustice eu já fiz... O que eu posso mais fazer de Mortal Kombat de Injustice? Eu nem sei, sabe? Eu queria fazer os mods Mortal, mas eu não consigo instalar os mods, cara Eu não sei porque, dá problema, eu faço tudo direito, o que os caras estão pedindo Eu não consigo ter os mods irados do Mortal Kombat pra fazer pra vocês novos aí que vocês não estão entendendo os mods que tem Bom, mas vamos lá, por enquanto temos aí Sub-Zero, temos Jade, temos... quer dizer, Sub-Zero e Kitana, os dois azulzinhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, calma Ah, não, cara Cara, eu não lembro dos golpes dele Calma aí Ah, é, tá, tá, tô me lembrando aqui mais ou menos como é que é Há tanto tempo que eu não jogo, mano Lembrar dos combos, né? Ah, eu não te amo Ah, eu tomei Ah, ô, buriah Olha aí os cópia Vamos lá, ai Caraca Nossa Pô, que isso, tá perto do momento da defesa Caraca, tomei Calma aí, calma aí, calma aí Que tá na brincadeira que não Gastou barra, tá bom, escorpião Caraca, escorpião Tomei uma surra, só isso que eu digo pra vocês Caramba, eu não tô acertando nada Calma aí, essa aqui não valeu não Essa aqui não valeu, morô Essa aqui não valeu Ah, não Mesmo assim quase que eu consigo Cara, na moral, isso aqui não valeu Nossa, me deu fatal, tinha o secreto aí Na maquiagem Só uma será minha, escorpião Nossa, aqui foi tipo derrota total Eu joguei, nossa, eu joguei Minha nossa, eu joguei muito mal Vamos de novo, isso não vai acontecer de novo Tá, eu ajudo pra vocês Vamos lá Nossa, esse chute parado dele O bolo é muito ruim Esse aí mesmo Isso aí Calma A Jade não fez nada no outro também não Foi basicamente o escorpião Que espancou todo mundo Ela escolhe que ela fique imune, né Furia Que isso Ah, escorpião Para de zoeira, cara Para de roubar, mané Caraca Nossa, que chute horrível Não sei porque eu insisto em mandar ele então, né Nossa Tudo bem, vamos lá, Kitana Caraca, não saiu nada Muito bem Muito bom, Kitana Muito bom Beleza Foi o primeiro Vamos nesse Baixo, baixo Trás frente, triângulo Fan opener Isso aí, escorpião Ainda bem que foi o escorpião que morreu Porque ele que me deixou bolado na outra Palhaço Vamos lá Raiden e Kunglau Uma Caraca 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 Calma aí Raiden Que isso, fera Isso aí Isso aí Vamos lá Isso aí Muito bom, hein 34% Boladão Tô pegando o jeito do combo de novo Toma, Kong Esse golpe que eu mandei é o pior do mundo Eu não posso mandar esse golpe tipo, hipótese nenhuma Babaca Ah Ai Spinning Kunglau é muito bom Já foi melhor Eles nerfaram o Kunglau legal depois do patch Mas Ah Não saiu meu combo todo Beleza Vamos lá Aqui tá Nada disso Teleporte Kunglau é muito ruim O do Raiden O Raiden é bom pra cacete Ai Esse triângulo dela é muito roubado Esse Só o triângulo Ela vai muito Meia tela de Delecada na cara Vamos lá Ah Splitting headache Frente, baixo Frente, trás X Frente, baixo Frente, trás X Frente, baixo Frente, trás X Isso aí Ah é Tô ligado Caraca, olha isso Kitana Vem O que mais me impressiona nos Fatalities É a simetria dos Fatalities Eles acertam exatamente no meio de tudo É sempre muito perfeito Tá com um bate maravilhoso, cara Cadê o Mortal 10, cara Cadê o Mortal 10 Que saudade Jogo de 2011 A gente tá aqui se divertindo em 2014 Vamos lá Ronda 1 Faltar Beleza Que isso A Milena é um dos personagens mais chatos desse jogo Ela é muito boa Carregado Esse teleporte dela é o diabo Pô, podia ter congelado na queda Imagina Ela cai e congela Acho que não acontece não Caraca Ó, prevê sempre quando eu vou pular Pra dar essa desgraça aí Me dá Kitana Me dá Kitana Ai Ai Tá, não deu pra bloquear Caraca, para de dar esse teleporte em segundo Milena, essa desgraça Ai Palhaço Não pegou Ai Ah Ah, não saiu Não saiu Caraca, maluco Tá muito apelão isso aqui, cara Ó, ela sabia que eu ia mandar o cacete Olha lá, matei Calma, concentração Ai, morri Não, 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 não Vai Sub-Zero, vai Sub-Zero Não Eu tava tentando mandar o x-ray, mas não conseguia Sarex, me ganhou Pô, ficou com o pentelinho de vida Eu tô, eu tô destreinado mesmo, hein Eu tô destreinado mesmo Eu não tô conseguindo acertar os combos da Kitana direito Eu não tô pegando o tempo direito Nossa, é impressionante como você para de treinar jogo de luta Você não, não adianta Não adianta Tem que ficar treinando o tempo inteiro pra ficar bom nisso. Como Mortal Kombat é o jogo que já tá fora da cena competitiva faz tempo, eu nem tô jogando ele. Eu queria estar jogando Killer Instinct, mas eu não consigo jogar no controle do... No controle do Xbox. Ah! Cheio de maldita! Esse negócio desse agarrão de pulo, cara, ele prevê todas as vezes que você vai pular, cara. É impressionante. Caraca, é sem noção, é sem noção, é sem noção o que esse computador tá fazendo comigo. Eu não posso pôr na magia, ele vai, ele vai saber. Caraca, eu tô tomando muita porrada, cara. Eu não tô conseguindo fazer nada. Isso! Ah, não saiu tudo. Tudo bem, calma, foi melhor. Morre! Gasta o X-ray pra matar um, vale a pena. Toma! Não vou mandar magia, porque ela vai... Ela vai... Ela vai dar teletransporte se eu mandar magia, eu tenho certeza. Ah, não é possível, cara. Não! Isso! Caraca, mané! Essa milena não apelou pouco não, hein? Meu Deus! Kitana, vence. Beleza. Ih, olha lá! Minha dupla! Pou computador, nem um pouco criativo, né? Podia botar outra dupla, pelo menos, né? Round 1, fight! Boa! Ai! Isso! Caraca, esse golpe eu mandei errado, não era pra sair, não. É muito ruim, o que joga no chão. Burria! Foca! Congela! Bicamaru! Bicamaru! Sua coisa! Boa! Ah, a Kitana não tem bons... É anti-aéreos, né? Você pode se focar um pouco mais ela. Só até aquele que ela sobe, mas aí é bem... Eita! É bem arriscado. Errou! Tá. Mactana! Ai! Toma lá na cara! Isso! Só dá Kitana, mano. É com o Glau... Com o Glau não. Sub-Zero tá comendo ninguém. Não, mentira. Ele entra primeiro, né? Então a tendência é a Kitana conseguir matar mesmo. Piscadinha. Vamos lá. A bala é um problema na minha vida, hein? Bota a Kitana aqui. A bala é... A bala é o personagem mais irritante do Mortal Kombat, tipo, do universo. Ninguém suporta a bala, nem galera que é competitiva. Só dá a bala. Torninha só a bala, cara. Calma aí. Vamos lá, Kitana, vamos lá, Kitana. Ai. É isso aí que a bala faz. Nossa. Doeu, hein, Cabal? Passa mais tarde, hein? Agora que eu já peguei o jeito com a Kitana de novo. O negócio não fica fácil pra você, não. Eu vou te falar. Nem vi quanto dano deu. Quando deu? Fala pra mim no comentário quanto deu dano nesse... Nesse negócio aí, por favor. O Strike, você não vai conseguir me tacar comigo, não. Vou te falar. Haha. Tu achou, né? Tu achou que ia cair nessa, né, Cabal? Toma. Pô, nem assim o... Ah, mútuo pro Sub-Zero, vai. Pra eu dar o Fatality... Não, dar o Fatality de fase aqui. Dar o Fatality de fase. Cadê? Stage. Frente... Como é que é? Frente, baixo, trás, triângulo. Isso aí é clássico. Isso aí, esse Fatality... A estreia dele foi Mortal Kombat 2. Tem essa piscina de ácido aí. E que o cara vai virar caveirinha e tal. Clássico esse Fatality aí. É demais. Mortal 2. Fatality. Cara, Mortal Kombat 3 foi, tipo, excepcionalmente foda até o 3. Depois começou a ficar meio esquisito. Tanto de jogabilidade quanto de história. Mesmo assim, é incrível. Mas esse 9... Foi uma loucura, mano. Foi... Foi o melhor jogo... Nossa, esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é bom demais. Esse jogo vai ser o último. Esse jogo vai ser o último. Rápido 1. A Scarlet também é outra que, né? Tem poderes telecinéticos incríveis. Que descobre o que você vai fazer. Quanto você vai fazer com uma... Precisão absurda. Ai, errei. Ai. Isso aí. Que isso, hein? 34% de dano. É nóis. Me dá quitando. Me dá quitando. Caraca. Calma aí, cara. Ah, não saiu? Trás-triângulo. Caraca, o trem é muito chato, mano. É muito bom. Ah, que... Caraca, que... Que absurdo. O cara prevê todas as vezes que eu vou mandar magia. Isso. Ah, não saiu. Não saiu. Toma. A Ketan é muito boa, cara. Ela é... Ela é top tier total do Mortal Kombat. Uma pena que o Mortal Kombat saia do cenário competitivo. Uma pena mesmo. Porque a Netherrealm não quis mais investir, né? Porque a gente tem um Injustice aí, né? E o Mortal Kombat não tá dando mais dinheiro pra ele. Só um Injustice. Ronda 1. Fight. Ai. Valeu, Noob. Olha o Sub-01 Nando É O Nube é chato O Nube é chato Pô, fala sério que o meu Ghost não pegou Que isso, Nube? Para, para de apelar, cara É feio isso aí, cara Pô, é feio isso aí que vocês estão fazendo comigo, hein, cara Ai Ah, vamos embora Tentar pelo menos o último combo aqui que dê algum dano Calma aí Ah, foi, tá Pô, não saiu Não pegou meu gancho, cara Isso Ah, não pegou minha Tá pegando nada Vamos lá Palhaço Vai ficar prevendo o que vai fazer comigo toda hora, rapaz Vai ter que lembrar que o Johnny Cage não tem Não tem magia, não tem teleporte, né Então dá pra gente manter a distância dele Toma aí, pra finalizar O... O... X-Ray, né A gente tá igual, já chegamos no camarada lá, no... Shang Tsung Fatalidade Vem 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 Isso aí... Esse Shang Tsung é tunado, tá vendo ali? Que era pra dar 30% de dano e deu 14%. Então a gente tem que... Caraca... Vamos lá... Boa! Que isso? Prendi na parede. Ah tá, usa isso aí, usa mais isso aí. Ai. Por baixo! Caraca, isso foi viziarão, Nando. Caraca, isso foi viziarão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra finalizar. Pra finalizar, mostrar que você é boss. Ai. Ai. Que isso, consegui. Viu as puladinhas que eu tive que dar ali pra fazer nele, né? Bom, vamos então... Vamos andar com a Fatality. Ah, o segundo Fatality dele é o mais legal. Cadê? Não. Aqui. Esse Spino Smash. Frente, trás... Como é que é? Não. Baixo, trás, baixo, frente, triângulo. Baixo, trás, baixo, frente, triângulo. Sub-Zero vence. Fatality! Beleza. Vamos lá, Goro. Goro e o Shao Kahn. Shao Kahn... Cara, às vezes eu acho o Shao Kahn mais fácil que o Goro, se você quer saber. Não, não sempre, mas... De vez em quando. Round 1. Fale! Vamos lá. Ai. Ai. Dois. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Calma aí, Goro. Calma aí. Mas esse aqui tá fácil demais também. Dá até eu mudar pra Kitana, mano. Pô. Ai. Toma. Passei por dentro. É, o X-Ray passa por dentro de tudo. A única coisa que o cara pode fazer ou é desviar ou é defender. Não tem muito o que fazer. Kitana vence. Kitana vence. A piscadela. Vamos embora. Esse fight vai ser o seu último. Esse fight vai ser o seu último. Round 1. Fale! Ai. Ai. Caraca, a Tana é lá atrás. Maneiro, cara. Que maneiro. Agora que eu me liguei aqui. Ela aparece sempre lá atrás? Ai, eu acho que quando você tá controlando... Ah, Kitana, ela aparece. Não é isso? Nossa. Ai, não. Não tomei. Ai. É, isso foi pra eu falar que eu... As vezes o Shao Kahn é mais... Ai. Caraca, calma aí, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, Shao Kahn. Calma aí, cara. Caraca, ele tá muito agressivo, brother. Calma. Isso, vamo lá. Vamo lá, vamo... Né? Tentar... Alguma coisa aqui, porque ele tá nervoso, Shao Kahn. Calma, Shao Kahn. Calma, relaxa. Ai, não, 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 não. Isso. Isso. Ah, não, 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 não. Calma aí, Kitana, calma aí, Kitana, calma aí. Vai. Isso. Que beleza. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou finalizar por aqui. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. São seis vídeos todo dia. Clica no gostei e adicione os vídeos favoritos. Se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo ou com mais um vídeo. Valeu! Valeu! Tchau.